Música Setembro de 2015 Indicação número 124, 2015 Senhor Presidente, o secretário do presente vereador Valdeir Jesus de Oliveira vem com defido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar um envio de ofício ao senhor secretário municipal Adriano Martins para que o mesmo reveja um pedido já feito por mim e até o mesmo com muita boa vontade do mesmo solicitar a volta da farmácia do NABES pois sabemos a importância da mesma para facilitar aos pacientes pegar seus medicamentos Sala das Sessões da Câmara Municipal Estado de Goiás aos 14 dias do meio de setembro Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.